Bom, nós vamos abrir agora o debate. Nós vamos ter 35 minutos, porque vamos, então, se houver interesse, até às 4 horas, mas às 4 horas a gente vai ter que encerrar por conta do tempo de funcionamento do restaurante que encerra as atividades às 4h30. Posso fazer a pergunta, Lia? Pode fazer a pergunta? Claro, já pode começar. Eu quero parabenizar todos os palestrantes e me causou uma certa falta de informação. O uso público da internet, no cybercafé, qualquer uma coisa assim desse tipo, nenhum dos palestrantes comentou. Então, os senhores poderiam fazer algum comentário nesse sentido? Por favor, o coronel Oliva. Na proposta do NAI, mantendo a legislação vigente, nós poderíamos fazer o financiamento desse processo, desse serviço que vai ser criado, nas escolas e bibliotecas públicas. Então, a ideia da biblioteca pública ligada a um projeto de educação é permitir o acesso fora do horário da aula para o aluno na rede e permitir o uso público da rede através das bibliotecas. Não são previstos em cybercafés ou em outros pontos, porque a lei do FURST não pagaria esse tipo de conexão. Então, no nosso projeto está restrito, a nossa proposta está restrita a escolas e bibliotecas públicas. Sendo que a escola é um universo limitado aos alunos, aos profissionais da educação, mas nas bibliotecas não. As bibliotecas seriam acesso público irrestrito e serviria também para complementar o uso da informática fora do horário de aula dos alunos. Tem ali outra pergunta. Meu nome é José Mauro, da CTVC, empresa do Grupo Algar. Na verdade, eu tenho um pleito mais do que uma pergunta. O pleito é o coronel Oliva, no sentido de que, independentemente do retorno do presidente da República nesse projeto, o senhor me ensinou em 30 dias, e o senhor assuma a coordenação entre os órgãos do governo envolvidos nesse tópico de telecomunicações a serviço de educação, fazendo também apontes com a empresa privada. Eu acho que, pelo que eu vi aqui hoje, já conhecia numa apresentação até anterior sua, há uma descoordenação muito grande entre os trabalhos feitos entre, como o senhor mostrou mesmo, os órgãos do governo. Eu até acho que, certamente, o Fust vai ajudar no funding, mas a descoordenação nos trabalhos atuais é muito grande. Então, fica aí o pleito para que o senhor assuma a coordenação e informação entre os trabalhos, independentemente do que o presidente venha ali responder. Eu agradeço a confiança, mas gostaria de dizer que não tenho essa capacidade. Eu só sou mais uma peça no processo que ajuda a contribuir, mas essa ideia e a participação do NAI já está muito enraizada e já está muito definida. Mas, realmente, eu acho que eu não tenho a competência pessoal para fazer toda essa coordenação. Eu só ajudo a identificar os locais e as áreas adequadas para nós trabalharmos, mas nós temos quadros muito competentes no serviço público e acredito que, tendo um foco bem preciso do que nós queremos, eu acho que essa coordenação vai ser até mais fácil do que nós estamos imaginando. Porque, tendo o respaldo de uma decisão presidencial, fica mais coerente e mais simples os vários ministérios, secretarias e agências trabalharem na busca de uma solução para aquele problema. Mas, agradeço a sua deferência e pela nossa ligação anterior, mas não pense que eu tenho toda essa capacidade de coordenação. Eu só sou mais uma peça no xadrez. Primeiro, tem uma pergunta aqui na frente. Não, o primeiro é lá atrás, depois é você. A minha pergunta é para o Marcelo Laranjeira, da Siemens. A minha pergunta é para o Coronel, para o José Guilherme e para a Grace. Qual a ligação que existe, o projeto do Brasil Três Tempos com o MEC? Como que isso está sendo coordenado entre o NAI e o MEC? Na verdade, o projeto de qualidade de educação vem do projeto Brasil Três Tempos. O projeto Brasil Três Tempos é exclusivo do NAI. O do Qualidade da Educação é uma parceria MEC e NAI. O INEP, que é o órgão de operacionalização de pesquisas e consultas, trabalhou direto conosco nessa consulta. O secretário, o Ronaldo, que é o secretário de ensino à distância, trabalha direto comigo nesse assunto. Então, nós estamos muito integrados, não só com o MEC, mas também com os outros órgãos de governo, assessoria especial do presidente na área de informática, o Ministério das Comunicações, a Anatel. Tenho tido vários contatos com alguns conselheiros da Anatel para resolvermos esse problema. Então, nós estamos procurando fechar todos esses atores importantes para trabalharmos em conjunto. Mas o MEC é o nosso parceiro principal nesse projeto e é quem realmente detém o conhecimento, a informação... Só isso. Tendo em vista que a Anatel está lá, etc., mas a Anatel e a coleguinha dela, lá do outro lado, como é que está? Sou a melhor pessoa para responder a essa pergunta. A questão da construção da política de software livre é uma outra questão. Imagino que na educação faz parte, ou faria parte hoje, num processo de distribuição de computadores ou de distribuição de set-top box também para um sistema de TV digital, a utilização do software livre. Não acredito que tenha morrido, mas a construção dessa política passa por alguns atores, autores do governo que têm que tomar essa decisão. Eu não sou ator do governo, na verdade, eu não posso te responder a isso. Eu queria aproveitar ali, que você me passou o microfone, para tocar num ponto que foi falado aqui por várias pessoas, inclusive, pelo Fonseca, do problema da coordenação. Rapidinho, a minha experiência é relativamente recente e mostra que nós temos um problema de coordenação seríssimo nesse país na questão da educação. Na medida em que não há, não existe uma estrutura que crie responsabilidades interativas entre as várias instâncias e que, portanto, uma vez definido um projeto qualquer, as instâncias têm que caminhar na direção desse projeto. Um projeto federal, hoje, ao ser definido, ele só pode ser implementado estadual e municipalmente por adesão dos estados e municípios e não por alguma atitude compulsória a partir da União. Quer dizer, um projeto nacional de educação, para ser um projeto nacional de educação, terá que dotar a união de algum poder compulsório na implementação desse projeto. Se não, você entra quem quer. Eu tive uma vez um dissabor de assinar 50 cartas discredenciando municípios de um determinado programa do MEC. Na verdade, ao fazer isso, eu não estava punindo o prefeito, eu estava punindo as comunidades desses municípios. E o único poder que a União hoje tem é de discredenciar um município que não cumpre as suas tarefas. Uma das questões mais sérias que teria que ser tratada é um rearranjo institucional para que a gente possa ter um programa. Por isso, fica exatamente isso. Cada um faz no município, faz um acordo aqui, faz um acordo ali e não tem um acordo nacional. O acordo nacional tem que passar por um rearranjo institucional nessa questão da educação. Como está hoje, não dá para funcionar. Não está funcionando. Quer fazer algum comentário, Cornel? Se não, vou passar a palavra para você. Esse rearranjo é complicado, porque a Constituição diz que a atribuição do antigo ensino fundamental é prioritariamente dos municípios, ela não diz exclusivamente. O ensino médio é prioritariamente dos estados e a universidade é prioritariamente da União. O que o MEC e nós pegamos com gancho é que na Constituição diz que é responsabilidade do MEC acompanhar e zelar pela qualidade da educação. Então, em cima desse item da Constituição é que nós estamos montando o projeto. E como fazer com que os municípios e os estados possam ou voluntariamente façam adesão ao projeto? Eu passei rapidamente aqui alguns temas que seriam benefícios aos professores, benefícios ao pessoal da rede de educação. E entre alguns desses benefícios, existem benefícios pecuniários. Existe uma proposta, por exemplo, o acesso ao financiamento da casa própria com uma taxa diferenciada na Caixa Econômica Federal. Mas isso só seria possível com a adesão do município. Então, na verdade, nós vamos inverter o processo. Nós vamos oferecer para os professores grandes benefícios, grandes interesses, e eles vão obrigar os seus prefeitos, os seus governadores, a fazerem a adesão formal no projeto. O Laptop de 100 dólares, o que nós apresentamos, foi uma proposta fazendo uma carona no projeto. O Laptop parece ser um projeto muito interessante. Mas é que, em vez de começar pelos alunos, a nossa proposta é começar pelos professores. São quase 4 milhões de profissionais da educação no ensino básico público no Brasil, entre professores e auxiliares. E se eles tivessem um acesso na frente, dos seus alunos, já os colocariam em uma posição de destaque. Nós acreditamos que o Laptop, começando pelo aluno, já vai deixar o professor, inclusive, mais a retaguarda. Mas, começando pelo professor, ele passa a ter um destaque na comunidade, na escola, ele passa a ter o acesso a um computador. Então, o NAI não é contra o projeto Laptop. Nós só estamos propondo inverter o público, ou inverter a prioridade do público. Começa pelos professores, depois estende aos alunos. E isso é mais um argumento para forçar os prefeitos e os governadores a aderirem ao projeto, porque tem que ser adesão, a Constituição obriga isso, e não estamos pensando em mudar a Constituição, vai ser muito complicado. Então, através dessa valorização, desses benefícios aos professores, nós tentarmos disponibilizar para o MEC esse poder de coordenação. Por favor, Zé Guilherme. Eu vou começar respondendo a pergunta do Software Livre, já que o Marcos não pôde, como ele falou, e complementar algumas coisas que foram colocadas pelo pessoal do NAI na figura do Coronel. Software Livre. O MEC comprou, ano passado, junto com a Secretaria da Juventude, da Presidente da República, e o projeto ProInfo do Ministério da Educação, 4.800 e poucos laboratórios de informática. E aí vem de um estudo que foi feito, o Laércio comentou, nós temos um ponto positivo a agradecer ao Negropoint. Quando a gente fala de laptop de 100 dólares, ele criou uma discussão. O que fazer com isso, se isso existir? Eu botei se isso existir, porque o laptop de 100 dólares só vai existir em 2008. Mas o uso intensivo das TICs, e aí o grupo que a Presidente da República colocou para estudar isso, chegou à conclusão que o uso intensivo das TICs na escola é uma coisa irreversível. E a questão do Software Livre também é uma coisa irreversível. Eu não digo que ele será usado em longa escala ou larga escala, mas ele sempre será uma alternativa a quem não tiver condições de ter Software proprietário, que tem um custo. E nós temos que, como governo, investir nessa situação. O governo está com um grupo investindo nisso, baseado na SLTI e no ITI, e o MEC, dos 5 mil e poucos computadores que comprou no passado, comprou todos baseados em Software Livre. Por quê? A gente está acreditando que um dos melhores processos do conteúdo não é a aquisição do conteúdo, é a construção desse conteúdo pelos professores e alunos. E a colaboração em cima dessa construção continuada, através de ambientes colaborativos. E isso é um investimento muito forte. Por quê? Porque nós acreditamos muito no conteúdo livre. Demonstração disso, o MEC criou o portal de domínio público, não sei se é de conhecimento dos senhores, onde já temos hoje 18 mil obras de domínio público, que qualquer cidadão brasileiro ou do mundo pode baixar aquela obra e utilizar da forma que ele quiser, porque ela é de domínio público. E o MEC está investindo muito fortemente na questão de mais obras. Nós estamos colocando, em média, 1.000 a 1.200 obras por mês nesse portal de domínio público. Ele é um portal onde entram obras que entram em domínio público pela idade, se eu não me engano, em legislação são 5 anos ou 15 anos, dependendo da obra, ou por adesão do próprio autor, que está colocando a sua obra em domínio público para se promover em detrimento do processo. Então, o software livre, ele não existirá se não existir conteúdo para ele. E o que nós estamos fazendo? Dos 5 mil computadores que foram adquiridos no ano passado e dos 7 mil laboratórios, desculpa, que foram adquiridos no ano passado, dos 7 mil laboratórios que a gente quer adquirir esse ano, o MEC está colocando coisas dentro. Que coisas? Ele pegou o conteúdo do domínio público e colocou dentro desses computadores. Ele pegou o produto da TV escola e digitalizou toda a produção própria da TV escola. Toda. Claro que não cabe toda nos computadores. Então, nós colocamos, então, fizemos, botamos uma parte e se, por acaso, a escola tiver conexão, ele tem acesso a todas as outras partes através de quem? Do domínio público. Os vídeos estão lá no domínio público. Então, estamos trabalhando muito forte com isso. Então, o laptop, como ideia, ele é maravilhoso. E eu queria que ele custasse 100 dólares. O Negroponte e o PAP garantem que isso acontecerá até o final de 2007. O preço dele ser 100 dólares. Mas, enquanto partida, o MEC está apostando no uso intensivo das TICs. Aquele grupo de pessoas que estudam o processo chegou à conclusão que muito mais do que um laptop por aluno, e aí vem uma questão que a Naja deve ter passado por ela, chama segurança daquele aluno. Vocês já pensaram no aluno trabalhando com um computador de última geração, seja ele 100 dólares ou 1.000 dólares, num ônibus na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, voltando para casa? O que vai acontecer com esse aluno? Isso é estudado por esse grupo. E isso é pensado em cima disso. Então, aonde que o computador ou a tecnologia tem que estar à disposição do aluno? Na casa dele, e aí entra a iniciativa privada colocando esse acesso na casa do aluno, e na escola, aí entra o governo federal colocando esse acesso no estabelecimento de ensino chamado escola. Então, esses dois processos, e também na biblioteca através do fundo, para que ele possa fazer as consultas através da biblioteca. Para quê? Para que ele possa tranquilamente seguir da casa para a escola, da escola para a biblioteca, e da biblioteca para a casa. Então, esses três pontos têm que ter acesso a conteúdos através de tecnologia. E isso o governo está estudando. Antônio Miranda, da Universidade de Brasília. Fiquei muito feliz ao ouvir o Coronel Oliva falar da priorização de bibliotecas e escolas no processo de inclusão social. Só queria lembrar um fato, que é o seguinte, eu participei como coordenador da elaboração do livro verde do programa Sociedade da Informação no Brasil. E, por coincidência, lá está claramente escrito que nós escolheríamos 10 mil escolas e bibliotecas como ponto de partida com o recurso do FURST para um programa de inclusão social no Brasil. Isso foi no ano de 1999, 2000, ou seja, seis anos atrás. Chegamos, inclusive, a escolher essas instituições a treinar na esperança de que o FURST dê esses recursos para isso. Por que bibliotecas e por que escolas? Porque são instituições estáveis, que têm vocação para conteúdos e para a comunicação desses conteúdos. Num país onde não há bibliotecas escolares, são pouquíssimas, onde o número de bibliotecas é pequeno, mas que faz o papel da biblioteca escolar no Brasil, são as bibliotecas públicas, e nós tínhamos conhecimento dessa realidade. Eu fico feliz de que se esteja retomando essa ideia, porque agora está ficando claro de que ela era o caminho certo. Muito obrigado. O senhor quer fazer algum comentário? Professor, primeiro gostaria de cumprimentá-lo pela coordenação do trabalho e o seu trabalho, um dos que nós usamos como base em todos esses estudos. E a ideia foi exatamente essa. Nós temos esses pontos disponíveis, existem, são referências, mesmo nas pequenas comunidades e nas grandes comunidades. Então, achamos que é o locus lógico para nós podermos usar o recurso do Fust. Lembrando que não é que não exista dinheiro. Existe. O Fust gera 600 milhões por ano. O que não havia era vontade política. Então, cada vez que se sentava na coordenação de governo, discussão de orçamento, a telecomunicações diziam tem um grupo que é de telefone celular, o outro é fixo, o outro é TVA. Então, faz o seguinte, pega esse dinheiro e contingência. Era o mais fácil. Era, na verdade, não querer enfrentar o problema e, politicamente, se colocava o contingenciamento como a melhor opção. O que, sempre, para o Ministério da Fazenda, era uma coisa adequada. Ele tinha um volume de necessidades inferior à disponibilidade de recursos, então, ele pegava esse dinheiro e, na verdade, esse dinheiro era direcionado para outra parte que o orçamento iria considerar. O que nós tentamos foi inverter essa visão até maligna para a sociedade brasileira e colocar a educação na frente até, particularmente, aqui para entre nós, para inibir o Ministro da Fazenda em querer cortar o dinheiro do FUSTE. Está certo? Entre expandir uma rede de banda larga, o Ministro da Fazenda ainda poderia ser um obstáculo. Agora, o Ministro da Fazenda se posicionar contra um projeto de melhoria de qualidade da educação, politicamente, inviabilizamos essa proposta. Tanto que a decisão com o presidente, quando houve esse comentário, na hora, foi descartado e a orientação foi que se cortasse em outra área, providenciasse o corte em outra área que não fosse mais o FUSTE. Na hipótese desse nosso projeto, dá certo. Olha, nós temos mais cinco minutos. A Luiz, o Biro da Simas. Bom, primeiro, parabéns a todos. Realmente, foram palestras brilhantes e mostra que nós realmente temos um grande conhecimento. O diagnóstico está ok. Nós precisamos de hipoterapia, não só no painel anterior, o da saúde, como esse da educação, que é a saúde do cérebro. Acho que nós realmente conseguimos fazer tudo que nós sabemos que temos que fazer. Nós talvez nem precisemos de fazer o painel da segurança que vamos ter que fazer amanhã. Bom, uma parte da pergunta que eu ia fazer, o senhor José Guilherme já respondeu. Laércio, na sua apresentação, você disse que, como mostrou aí, que 23% me parece das escolas públicas brasileiras, que se não me falha, moram em 210 mil, já contam com centro de informática. O que você entende como centro de informática? Me pareceu um número alto. bom, basicamente, aqueles centros de informática são laboratórios que foram implementados dentro do programa Proinfo, ou além disso, talvez até que o José Guilherme pudesse responder melhor isso ou confirmar essa minha informação. Não, normalmente eles têm mais do que um PC, são 5 a 10 PCs, normalmente. A gente considera que a escola é atendida de forma pedagógica quando ela destina entre, 5 seria o mínimo para poucos alunos, mas o ideal é de 10 para cima, referente ao total de alunos para fazer esse atendimento. Então, o atendimento, na verdade, é de uso pedagógico da tecnologia e não uso administrativo. Todas as escolas que têm de 5 para baixo, esses micros são usados de forma administrativa, normalmente, na secretaria, na sala de professores. Quando está na sala de professores, é até bom, porque eles usam aquilo para construir alguma coisa. Então, a gente pensa em nível de 10 e os 10 no mesmo local, por enquanto, porque, infelizmente, eles não conseguem andar dentro da escola ainda, porque o ideal é ir nas salas de aulas quando necessário. Mas, então, quando a gente faz aquela conta e aquela conta é mais ou menos assim, o MEC hoje tem 5 mil escolas com as 2 mil desse ano, são 7 mil, com mais as 3 mil dupla jovem, são 7, com 3, 10 mil, e os estados investem muito fortemente também. São Paulo já está com praticamente todas as escolas estaduais com laboratórios de informática. Paraná está acabando de colocar em todas as escolas de ensino médio. O Santa Catarina chegou em todas as escolas de ensino médio também e esses 3 estados em particular com conexão para tudo. O Ceará está no mesmo caminho e acho que consegue fazer escolas estaduais todo esse ano. Mato Grosso também está trabalhando muito forte nessa área e do Nordeste hoje eu citaria também Pernambuco e Paraíba que estão trocando. Os outros estados, e aí isso é muito engraçado falar, o governo federal, ele é às vezes, como é São Paulo o caso, nós somos 10% do investimento em tecnologia aplicada à educação. Mas no Piauí nós somos 101%. A gente põe mais do que pode no Piauí. No Pará a gente chega a 80%. Então nós temos que conseguir trabalhar esse equilíbrio de onde que nós gastamos o investimento sem perder a equidade. Por favor, o Marcos vai fazer um comentário e depois temos para mais uma pergunta. É realmente muito rápido. O Zé Guilherme até me ajudou aqui porque se 30% das escolas públicas brasileiras dados de 2004 que estão aqui comigo na minha mão possuem computadores de fato o uso didático pedagógico se considera o uso didático pedagógico no mínimo tem que considerar um pouco mais do que um computador por escola. Quando é um computador é uso administrativo. Se você considerar o critério o corte de 3 você usou 5 lá, né? Se você considerar o critério de corte de 3 que é um pouco mais generoso 13% das escolas públicas brasileiras estariam efetivamente usando computador com aplicações pedagógicas o que cai bastante no indicador. Bom, tem mais alguma pergunta? Então, a última pergunta com você. Eu sou Maria Helena Jardim sou professora da UFRJ e coordenadora educacional do projeto Piraí Digital de Municípios Digitais e hoje o município de Piraí tem todas as escolas informatizadas com laboratórios de informática fazendo uso pedagógico como o Marcos bem colocou ali em ambientes virtuais de aprendizagem e com software livre e a nossa opção por software livre não foi uma questão de que não havia recurso para o software proprietário a nossa questão para o software livre é uma questão filosófica é porque o conhecimento sendo de domínio público não tem como você pensar em formas de produção de conhecimento proprietária então é nesse aspecto que eu acho inclusive que a gente deveria eu queria ouvir o pessoal algum representante do MEC eu acho que está necessitando se o governo federal continua defendendo a bandeira do software livre está necessitando de uma política mais agressiva inclusive porque temos tido algum momento de dificuldade de manter os computadores somente com versão de Linux porque os documentos que vem do MEC mesmo nesse momento em que está sendo exigido da Secretaria de Municipais de Educação preenchimentos de formulários onde a versão disponibilizada em software livre não funciona que a gente não tem conseguido fazer funcionar então eu acho que gostaria de ouvir do MEC uma posição realmente agressiva no sentido de que a política de software livre deve de fato ser implementada no Brasil não só nessa questão no outro ramo que nós temos de dificuldade que nós temos também na APAI fazendo trabalho de inclusão exportador de necessidades especiais onde encontramos muitas dificuldades em termos de ambientes de aprendizagem em software livre então com uma política bem definida em relação a ambientes virtuais de aprendizagem em software livre Zé Guilherme primeiro que eu quero analisar o Piraí porque eu conheço o projeto deles e é muito interessante mesmo segundo a filosofia do software livre ela não é só ideológica pelo acesso ao conteúdo ela é uma necessidade para que eu possa evoluir essa parte de algumas incompatibilidades entre documentos de algumas secretarias do MEC em detrimento de fornecer eu não vejo que isso vai prejudicar a implementação do software livre isso que eu vejo que é uma necessidade de ser aprimorado o estudo e as pesquisas e a implementação em cima dessas coisas existem ainda secretarias que utilizam softwares que não são livres e geram documentos que aí eu diria que o documento é proprietário porque se ele exige um outro software para rodar o documento é proprietário mas eu queria só fazer um comentário que com esses últimos laboratórios que foram adquiridos e com a recuperação das seis duas mil escolas que vamos fazer baseado em software livre todo mundo fazia mundialmente falando Andorra era o exemplo de Andorra não desculpa na Espanha tem eu acho que é Andorra o exemplo de implementação de software livre o Brasil é o maior case de sucesso o maior case mundial educacional de software livre hoje isso é uma realidade mundial nós somos que estamos fazendo mais coisas em software livre agora nós temos que lembrar uma coisa que foi muito bem falada aqui que eu não quero chamar de pacto federativo porque pacto federativo é uma coisa que se chama de acordo mas existe uma regra da legislação em que a política educacional do ensino médio é definida pelo Estado e as estratégias do ensino fundamental pelo município e o MEC ele tem uma postura muito certa de que nós ajudamos o Estado a fazer aquilo que ele quer fazer no seu Estado e ajudamos o município a fazer aquilo que o município quer fazer nas suas escolas ou seja nós não estamos imputando o uso isso a gente não pode fazer nós estamos aconselhando e dando treinamento e suporte naquele uso de software livre naqueles Estados que querem um comentário sobre software livre também é que o custo de aquisição de um ambiente tecnológico ele tem quatro componentes o hardware a conexão que a gente não está conseguindo fazer a capacitação e o software nós MEC estamos tirando o software do nosso custo porque nós não estamos utilizando softwares proprietários na parte em que nós estamos indo para as escolas não quer dizer que na parte de pesquisa nas universidades por exemplo ainda não se estejam usando e queria fazer um comentário nós não somos contra o software proprietário a favor do software livre é uma necessidade para nós de minimizar o nosso custo e aumentar o processo de inserção do conhecimento no universo brasileiro a gente não quer mais pagar royalties para fora a gente quer pagar royalties para dentro então por isso a escolha do software livre nacional bom agora nós vamos ter que encerrar mesmo porque senão literalmente todo mundo vai ficar sem almoço tá então são quatro horas eu quero agradecer a presença de todos aqui a resistência agradecer a todos que participaram da mesa e eu pelo menos considerei o debate muito positivo e principalmente eu acho que o debate avançou porque agora a gente já tem pelo menos uma proposta concreta muito obrigada um abraço para todos Lia, eu só gostaria de dar um recado antes de encerrar por favor nós temos um recado para vocês das participantes do painel feminino às 17 horas no Teatro Arena elas os aguardam para uma aula prática de dança de salão com o famoso o famoso coreógrafo global Jaime Arouxa lembramos que o restaurante do hotel fecha às 17 horas pedimos também que quem não entregou ainda o fone de ouvido entregue ali na recepção e gostaríamos também de lembrá-los que hoje às 10h30 da noite haverá um show dos GOs do resort no Teatro Arena estamos encerrando então as atividades de hoje e amanhã voltaremos às 8 horas da manhã uma boa tarde e até lá a próxima com aologists Obrigado.